O evento reúne mais de 400 atletas de 60 cidades paraibanas. Entre as modalidades estão natação, tênis de quadra, tênis atletismo, bocha, tênis de mesa, o judô e o badminton. A solenidade de abertura acontece às 3 horas da tarde, daqui a pouquinho, né? Na sede lá da FUNAD, aqui mesmo em João Pessoa. E pra você aí de casa que quer interagir...